O documento digital de veículos está disponível em todo o Brasil. Impressão pode ser feita em casa. Este é o tema do nosso podcast. Eu sou o Austin Luiz, repórter do canal Notícias do Momento. Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. A versão digital do documento do veículo está disponível em todo o Brasil a partir desta quarta-feira, informou o Ministério da Infraestrutura. Com adesão do Pará, todos os estados e o Distrito Federal passam a emitir o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, o CRLV, como é chamado o documento, apenas em formato digital. O processo de implementação do documento digital para carros, motos e outros veículos começou no fim de 2018 e existem 4.083.150 CRLVs digitais no Brasil até agora. De acordo com o Ministério, a emissão do documento passa a ser inteiramente online e não é necessário ir ao DETRAN local para obter o documento digital. Que o documento físico pode ser impresso em qualquer impressora caseira e a autenticidade da impressão seria garantida pelo QR Code presente do CRLV. A norma, no entanto, prevê que se sair do Brasil com o carro, o motorista tem que estar portando o documento impresso. Todo o território nacional deveria aderir ao sistema para disponibilização do CRLV digital até o dia 31 de julho de 2020. Para tirar o CRLV digital e imprimir, é do mesmo modo que a Carteira Nacional de Habilitação Digital. O documento digital de veículos está disponível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito. O CRLV digital é atualizado no aplicativo após a quitação do IPVA e do licenciamento. Além de acessá-lo pelo aplicativo, o documento está disponível no Portal de Serviços do Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, e nos sites dos DETRANs, de onde o usuário pode imprimir uma cópia física. Também será possível acessar o documento offline. Por meio do aplicativo, é gerado previamente um arquivo PDF com uma assinatura digital e ele pode ser acessado mesmo que o usuário não tenha acesso à internet naquele momento. As informações são do site AutoSport. Muito obrigado pela audiência, inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos. Aqui você fica bem informado.